Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou o profissional do Darceje Flores e na aula de hoje eu vou te ensinar esse lindo coelhinho de lã. Vamos para a nossa aula? Para fazer o coelho, nós vamos precisar de alguns pompões. Claro que vai ter pompões de vários tamanhos, de várias medidas. E eu já trouxe aqui o primeiro pompãozinho que eu vou ensinar para vocês, tá certo? Que vai ser os pompões que nós vamos utilizar para fazer as mãozinhas do coelho e os pés do coelho, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Esse pompãozinho aqui vai ser feito no modelador 01, certo? Não se preocupe porque todas essas medidas vão estar na descrição, bem detalhado para você, tá bom? Então veja só, aqui estão os modeladores, certo? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer de papelão. É a melhor opção que eu encontrei. Tem algumas pessoas que querem fazer de plástico, de outras coisas, mas não fica legal, dificulta um pouco. Mas o papelão ficou excelente. Porque estraga, eu faço outro. Não tem problema. Então eu vou pegar aqui agora a lã, certo? Eu trouxe a lã rosa. A lã, dependendo da cor do coelho que você vai fazer, você pode usar várias cores de lã. Então eu trouxe aqui o novelo de lã. E vou fazer a medida. Você precisa de uma medida para você centralizar o tamanho certo do pompom, tá certo? Esse pompom aqui eu vou fazer ele, que é o modelador 01. Eu vou precisar usar seis fios de lã de três metros. Então como eu não tenho uma régua maior e aqui não daria para medir, eu vou medir aqui em pedaços. Para você ficar bem ciente do que eu estou fazendo, tá bom? Então eu vou aqui, ó. Essa régua aqui é de 30 centímetros. Então eu vou medir aqui, ó. 30, tá certo? Bem organizado. Vou medir aqui mais 30. Olha, já vai para 60, certo? Vou medir aqui mais 30. Já vai para 90, certo? E agora eu vou fechar um metro, um 10 centímetro aqui, ó. Certo? Pronto, está dando para ver direitinho, né? Então aqui, ó, medi. Agora aqui, ó, já está um metro. Olha, veja só, está aqui o fio de um metro. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou triplicar, porque eu quero um fio de três metros, tá certo? Então eu venho aqui, ó. Vou fazer aqui isso, ó. Já fiz dois metros. Agora eu venho aqui na ponta e fecho os três metros. Olha só, fechei, pronto. Então aqui eu já tenho os três metros que eu queria, tá bom? Agora, veja só. Agora eu vou pegar esses três metros. Está aqui, ó, o fio de três metros. Pronto, está aqui, ó. Olha aqui. Essa medida aqui tem três metros. Vocês viram que eu medi aqui na régua, certo? Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou contar agora seis fios de três metros para fazer esse pompom das mãos e dos pezinhos do coelho, tá bom? Então eu venho aqui agora, ó. Vou contar seis fios. Aí você vem, ó. Já contei dois, olha, já tem dois. Agora eu venho, conto mais outro, ó. Já tem três. Então, gente, é muito fácil fazer isso aqui, tá bom? Então se você prestar muita atenção a assistir aula até o final, você vai conseguir fazer perfeitamente. Você vai fazer até melhor do que o professor aqui, viu? Pode ter certeza. Então eu venho aqui agora, ó. Já estou chegando nos cinco fios. Fio de lã de três metros, certo? Cuidado para ele não diminuir. Você tem que ficar bem atento. Olha só. Vou mostrar para você aqui, ó. Está em cinco. Eu vou agora para o sexto. Pronto, agora, ó. Vou fazendo isso, ó. Pronto. Estou fechando agora os seis fios de três metros. Alguns ficam menores, outros maiores aqui, mas isso não tem problema não. Você pode igualar, se você quiser, tá bom? Agora eu corto. Cortei. Pronto. A minha, agora, eu vou deixar aqui de lado porque eu posso precisar. E agora, está no jeito aqui, ó. Agora, o que é que eu vou fazer para poder enrolar no pompom? Eu vou dobrar. Olha só. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui e igualar as pontas. Ó, as pontinhas aqui, igualei. Dobrei uma vez. Pode dobrar outra vez, professor? Pode sim, ó. Vou dobrar mais outra vez. Ó, dobrei. Agora, aqui está no ponto. Aqui, se quiser dobrar outra vez, até pode. Mas eu vou trabalhar nesse sentido aqui. Nessa espessura. Nessa quantidade de dobras, tá bom? Então, eu venho aqui e seguro aqui, ó. Seguro. Pego os dois pompons. Olha aqui, ó. Pego aqui os dois pompons. Não, os dois modeladores. O pompom vai ser feito agora. É claro, né, gente? Então, você vem aqui, ó. Coloca por dentro do buraquinho. Vem aqui, ó. Os dois estão juntos. Olha, veja que eu juntei os dois. Aí, vem, ó. Dobro e passo por cima, ó. Primeira volta. Agora, eu vou envolvendo sobre o modelador. Dando espaço, né? Ó, aqui. E vou girando, né? Ó, bem fácil, gente. É bem fácil mesmo. Aí, você vai. Muito gostoso fazer isso. Uma terapia maravilhosa. O que eu estou fazendo aqui pra vocês, pode ter certeza que é algo inédito, inovador, que vai mudar, né? O seu artesanato. Pode ter certeza. Nós já temos aulas de bichinhos de lá, aqui no nosso canal. Mas vai ter muitas aulas esse ano maravilhosa pra vocês, né? E quero que você se inscreva no nosso canal. Porque tem aulas toda semana, lançamento, novidade, tá certo? É fácil se inscrever. Clica no inscreva-se. Ativa o sininho. E aí, você já está dentro do nosso canal. E com certeza vai receber as notificações das nossas aulas toda vez que a gente lançar uma aula nova. Veja só. Vai girando, ó. Certo? O buraquinho vai ficando pequeno, mas você vai dando uma enroladinha, ó. Eu sempre enrolo, ó. Depois que eu faço isso aqui, ó. Eu faço isso aqui, aí eu enrolo aqui, ó. Dou enroladinha, ó. Dou enroladinha. Coloco aqui por dentro, ó. E vou fazendo isso. Olha só. Vem aqui, ó. Aí eu vou até fechar. E dá tranquilo, viu gente? Ó. Vem, ó. Vou fechar agora com essa partezinha aqui. Agora a gente termina aqui fechando. Muito fácil, muito prático. Desse modelador eu faço maravilhas, viu? Desse modeladorzinho aqui. Depois que eu termino o pompom, eu faço maravilhas com o pompom. Vendo aqui agora. Olha. Pronto. Já cobri todo. Certo? Agora, o que é que nós vamos fazer depois de coberta? Aí eu vou afastar um pouquinho aqui, ó. Afasto um pouquinho para poder você fazer o corte. Ó. Já abri. Agora eu vou pegar um pedacinho da lã. Olha só. Mais ou menos um pedacinho que dê a volta. E deu para poder você dar o nó. Olha só. Ele vai dar a volta para poder dar o nó. Aí eu preciso fazer isso. Tem gente que bota dois filhos de lã. Mas aqui um segura. Porque a lã é muito forte. Então eu venho aqui agora. Já cortei o pedacinho de lã. Você mede, né? Mais ou menos. Tem que passar um pouco para poder você dar o nó. Agora eu venho aqui, ó. Abro de um lado e abro do outro. A lã. Ó. Que está no modelador. E aqui você vai procurar o espaço justamente. Né? Você pode até abrir com a mão. Aqui você dá uma olhadinha, ó. Você vai dar uma olhadinha. Aonde está os dois. A divisória dos dois. Pronto. Aí eu venho aqui com a ponta da tesoura. Com a ponta da tesoura, ó. E corto já um pouco, ó. Pronto. Cortei. E aqui você vai procurando. Vai procurando aonde o papelão se divide. E sempre, ó. Olha aqui, ó. O espaço. Você tem o papelão. Movimenta-se. Por isso que é ótimo trabalhar com o papelão. O plástico, ele cola muito no outro. Aí não dá. Né? Mas tem pessoas que fazem até de madeira. Mas eu prefiro o papelão. Certo? Cortei, ó. Aí você vai só colocando, ó. Olha. E agora tem uma coisa. Você precisa de uma tesoura bem amolada para trabalhar. Não importa o tamanho da tesoura. Pode ser grande ou pequena. Não importa o tamanho. Tá certo? Aí você vem, ó. Vai cortando aos poucos. Se você não conseguir cortar de muito, você corta aos poucos. Minha tesoura está amolada, mas... Eu botei bastante, né? Para... Abro, ó. E corto, ó. Está dando para ver? Facinho, viu, gente? Só eu falando você já faz, né? Só eu falando aqui. Você já consegue fazer tudo perfeito. Pronto. Estou encerrando. Esse, ó. Vou abrindo, ó. Ó. Aí vem e concluo. Pronto. Terminei. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Como está, ó. Pronto. Agora eu venho com o fio. Coloco o fio aqui dentro, ó. Olha só. Pronto. O fio está aqui. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos dar um nó. Vamos amarrar, né, gente? Você amarra. Ó. Aí vem, ó. Aperta. O bom é apertar. Eu geralmente boto entre as pernas aqui, né? Quando eu estou fazendo, é bom. Quando você estiver em casa, eu boto entre os dois joelhos. Aperta e dá o nó. Aqui para não folgar. Porque às vezes você aperta e ele volta. Mas eu vou, ó. Eu dei o nó. Agora eu vou girar para cá, ó. Agora. E vou dar outro nó aqui. Porque fica mais seguro, viu, gente? Fica mais seguro. Aí eu venho, ó. Dou outro nó. Ó. Aí se quiser voltar de novo para o outro lado, pode. Agora aqui eu vou dar o último nó e fechar. Pronto. O que a sobra que está saindo é justamente a que ficou fora, tá bom? Agora eu vou mostrar para você como ficou. Vamos ver? Você vai tirando o papelão devagarinho. Não precisa forçar muito para não rasgar. Claro que se rasgar a gente faz outro, né? Mas não tem problema nenhum. A gente vai tirar devagar. Pronto, ó. Tirei um. Tirei. Vou tirar o outro. Olha que está bem amarradinho. Mas eu prefiro botar entre o joelho. Que eu tenho mais certeza que vai ficar mais seguro ainda. Certo? Atentos os joelhos. Fica bem melhor. Pronto, ó. Pronto. Vou dar uma batidinha para vocês verem como fica, ó. Olha, gente. Que show de bola. Ficou o nosso pompom. Pronto. Agora, veja só. Desse pompomzinho aqui, eu faço maravilhas. Faço maravilhas. Eu vou mostrar para vocês aqui já. Esse pompom eu utilizei para fazer as botinhas do coelho, ó. Olha só. Ou as patinhas do coelho, né? Ou os pezinhos do coelho. Está aqui? Ó. Já fiz os dois. Ele saiu dessa forma. Ele saiu dessa forma, ó. Dessa forma aqui. Aí eu organizei para ficar assim. Também fiz outra coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. As mãozinhas do coelho. Olha só. Era esse pompom e eu deixei dessa forma. É só você repicar. Para repicar é fácil, né, gente? Você pega uma tesoura bem amolada. Pega um saquinho. Sempre é bom ter um saquinho. Não é isso? E aqui você vai pegar e vai procurar, ó. Aqui a linha. Você puxa a linha de lado. E aqui você vai para fazer tanto as mãozinhas, tá certo? Como também os pezinhos, você vai precisar puxar a linha de lado. Aqui, ó. Para você observar. Aqui você, ó. Vê o centro. O centro, né, ó. Aqui o centro. Onde tem o espaço, né? Onde foi amarrada a linha. Então a linha você puxa de lado. E aqui, ó. Agora eu faço o quê? Ó. Se eu for fazer as patinhas do coelho, eu vou cortar. Aqui, ó. Afinando. Deixando essa parte mais fina. E essa parte mais larga. Olha para cá, ó. Essa parte está mais larga. Essa aqui está mais fina. Então eu vou cortando assim, ó. Cortando assim e deixando a parte mais larga e a outra mais fina. E modelando e deixando ele dessa forma aqui, ó. Olha. Eu vou mostrar para você, ó. Olha só. Certo? Então é um corte que vai dar o design da forminha do pé. Tá certo? Então já mostrei. E agora, esse aqui é prático também. Então como é que eu vou cortar esse? É assim? Ou vou cortar ele assim? Então, gente. A opção para você fazer ele, deixar ele durinho, do jeito que está, é assim, ó. Da posição da linha está aqui. E eu vou cortar assim, ó. Certo? Eu faço isso, ó. Ó. A linha está de lado. Olha, veja só. Essa é a posição. Aí venho, corto, ó. Aí aqui agora eu vou fazendo o quê, ó. Vou botando... Se botar na sala, gente, vai ficar um negócio sério. Então eu vou botar aqui dentro para você ver como fica. Eu vou cortar, ó. Bem fácil, gente, de fazer. Vou baixar um pouquinho aqui para você ver, ó. E vou cortando, ó. Ah, professor, eu podia fazer esse pompom menorzinho, com menos cio? Poderia, mas ele não ia ficar tão perfeito, tão durinho, como ele está, como esse aqui está. Tá certo? Então eu prefiro fazer ele dessa forma. Aí vai cortando e vai modelando, ó. Ó, ele está grande ainda, mas aqui a gente vai cortando. E tanto cortar, ele vai ficando na medida exata, ó. Eu preciso fazer isso para que você veja que tudo isso é feito, né? É pensando e olhando também para algum modelo. Se você quiser olhar para, né? Modificar. E a criatividade do pezinho do coelho é sua. Certo? Você pode usar e fazer uma botinha, fazer várias formas de modelo de pezinho aqui. Pronto. Aí, ó. Olha só, ó como já está. Agora, olhando que o centro está aqui, ó. Certo? Eu fiz, eu tirei a linha de lado. Aí eu vou continuar. Muito fácil, gente. Muito prático. Essa técnica é maravilhosa. Esse coelhinho que eu estou fazendo, você vai utilizar ele em várias ocasiões, né? Para aniversário, para Páscoa. Você vai usar ele para decorar quarto de criança. Gente, você não imagina a utilidade que você vai fazer. Ah, tem muita gente que faz. Ah, tem ele de lã, tem ele de pelúcia e tal. Mas eu quero fazer. Eu quero que você faça o seu coelho, gente. Quero que você faça o seu coelhinho gastando pouco e criando o seu próprio design, né? O seu próprio modelo. Olha só. Ó. Tá o tamanho. Olha o tamanho. Mas aqui eu deixo ele bem pequenininho, viu, gente? A tesoura é boa, a tesoura é mais amolada e maior, viu? Eu gosto de uma tesoura que corta logo bastante, para tirar bastante. Olha o pelo aqui, ó, o pelo. Esse pelo não pode ficar à toa, viu, gente? Certo? E outra coisa. Eu quero fazer a vocês um convite especial maravilhoso. Se você não adquiriu o nosso curso online ainda, curso de flores, artificiais e aristas, tem um link aqui fixado nos comentários e na descrição. É só clicar e adquirir o nosso curso. Lá você vai ver técnicas lindas, maravilhosas, indéritas, como fazer bichinhos, bonequinhos de lã, coisas lindíssimas. Então, se você quer ter uma técnica inovadora e um trabalho que você não viu em lugar nenhum ainda, é só adquirir o nosso curso online, flores artificiais realistas, viu, gente? Claro que o Naldo sempre está trazendo para vocês algumas dicas aqui, mas é só umas dicas. O aperfeiçoamento total é nesse curso, gente. Você não imagina o que tem lá para você criar e fazer maravilhas. Todas as técnicas inovadoras estão lá. Pronto, ó. Vou criando, olha só o tamanho. Se eu quero um coelho maior, eu uso uma mãozinha maior, mas eu vou baixar mais um pouco ainda, certo? Fácil demais, viu, gente? Vai cortando, certo? Vai cortando, olha só. Olha só a mãozinha. Olha, ainda está grande, não está? Vamos mandar ver, certo? Então, gente, é isso aqui. O trabalho é esse das mãozinhas, está certo? Você faz isso aqui. Vai cortando, vai diminuindo, certo? E vai aperfeiçoando, ó. Deixando ela pontudinha, certo? Você imagina como fica. Lembrando que a linha estava de lado, né, gente? A linha estava de lado. Ó. Que maravilha, viu, gente? Vocês vão ver que show de bola vai ficar o nosso coelho, viu? Lindo, lindo, lindo. Olha. Que maravilha. Ó. Eu já fiz, já tenho dois aqui. Eu já tenho os dois aqui, ó. O outro já está aqui. Eu fiz só para mostrar para vocês. Eu vou deixar ele maiorzinho, esse aqui. Aqui é só uma demonstração. Mas aqui, ó. Aqui você apara bastante e deixa desse tamanho. Tá bom? É isso aqui que eu quero. Mas vocês já viram como é que faz os modelos, né? A botinha, você faz ela com esse design também. A linha de lado, você faz achatando assim, ó. Puxando para cá e fazendo o design das botinhas. E aqui as mãozinhas, você só vai cortando. Você faz o processo mesmo. A linha de lado. A linha puxa para o lado e vai fazendo esse design aqui que vocês viram. Tá bom? Então, nós já fizemos as mãozinhas. E já fizemos os pezinhos. Olha só que maravilha. Aqui é só a demonstração. Agora, eu preciso mostrar outra coisa importante para vocês. Tá certo? Agora, nós vamos para a parte. Essa régua aqui, eu não preciso mais dela. Vou botar ela de lado aqui. Tá bom? Então, eu vou pegar agora outra coisa. Nós vamos fazer agora o quê? Vamos fazer a orelha do coelho. Tá bom? A orelhinha do coelho. Então, para fazer a orelha do coelho. Gente, é tudo de lado. Tem gente que faz o seu bonequinho, mas aí ele já inventa, já bota de EVA, já bota de outro tipo, cria outro tipo de orelhinha, faz de pano. Eu não. Eu vou fazer tudo aqui e vai ser lã. Tudo vai ser lã. Presta atenção para você ter essas ideias maravilhosas e inovadoras. Tá bom, gente? Então, com certeza você vai fazer a diferença no seu trabalho. Vou pegar um pedacinho de arame aqui. Esse pedacinho de arame, ele pode ser... Para o tamanho do coelho que eu vou fazer, eu peguei um pedacinho de arame menor. Mas você pode pegar ele maior ou menor. Isso não tem, não faz diferença. Viu? Eu prefiro pegar ele menor para não gastar muito. Então, eu vou pegar aqui. Vou medir aqui, mais ou menos, 15 centímetros. Só esse pedacinho que eu peguei. Para o tamanho do coelho que eu vou fazer, eu preciso de 15 centímetros. Se for maior, você cresce mais um pouquinho a orelha, tá bom? E sempre tem que ser um tamanho maior do que a orelhinha aqui. O tamanho da orelha, certo? O arame sempre tem que ser maior. Então, aqui a gente já mediu 15 centímetros. E aqui está a régua. Essa régua aqui maravilhosa. É 0,0 essa régua. Existem outras réguas, outra orelha maior. À medida que eu vou crescendo o coelho, eu vou usando umas réguas maiores. Aqui no nosso canal, nós temos... Vamos ter vários tamanhos depois que vocês vão ver outras aulinhas bem interessantes. Então, aqui nós temos essa régua. Qual o tamanho dessa régua? Ela é 15 por 25, tá certo? 15 por 25. Eu estou falando em centímetros, tá certo? 15 de largura. 15 de largura, tá certo? Olha só. 15 não, gente. Me perdoe. Aqui é 1,5. Olha o pontinho aqui. Quase que eu não vi o pontinho. É 1,5. Eu vou até medir aqui para a gente não mentir. Tá bom? Está aqui. 1,5, tá certo? 1,5 de largura, gente. Então, é essa medida aqui que nós estamos vendo aqui. 1,5 de largura. Ok? 1,5 por 25. Olha só. Vamos olhar. Aqui, 25 batido. Certo? Então, essa é a medida da nossa régua. Ok? E, professor, quantas réguas eu vou precisar para fazer a orelhinha do coelho? Eu vou precisar de uma régua, certo? Branca, certo? E vou precisar de uma régua rosa. Tá certo? É o que eu vou utilizar. Ok? Para poder fazer a orelhinha. Ah, mas a rosa por quê? Vocês vão entender agora. Fica atento. Preste muita atenção. Porque essa orelhinha, gente, é o que eu estou dizendo para vocês. Ela é, tem uma orelhinha que eu vou fazer, mas que depois a gente vai fazer em muitos bichinhos que a gente vai fazer. Tá bom? É uma orelhinha maravilhosa e fácil de fazer. Não vai ser difícil. Então, a primeira coisa que eu fiz no pedacinho de arame foi o quê? Fazer a pontinha do arame. Eu fiz a ponta do arame. Pode ser feito aonde, professor? Pode ser feito... Você pode amassar. Amassar com um ferrinho. E depois passar no chão, passar no cimento. No chão não, né, gente? No cimento. No chão não dá certo, né? No chão vai sair areia. Então, no cimento, no esmeril. Não é isso? Você pode passar para fazer a pontinha. É fácil. Eu saio ralando no chão. Ali, pego uma pedrinha, ralo. Já faço a pontinha. E qual é a medida desse arame, professor? O arame é número 16. Ele é mais durinho. Eu prefiro o 16. Vai ficar uma orelhinha bem durinha. Se eu quiser entortar um pouquinho, dá para entortar. Certo? Mas eu prefiro o 16. Ok? O arame é de número 16. Tá bom? Para você não errar. Então, nós vamos fazer o quê? Eu vou cobrir a régua agora com lã. Tudo aqui é feito com lã. Tá certo? Então, não se preocupa, porque essa régua vai ficar na descrição, no PDF. Todas as medidas necessárias para você não errar de fazer o seu bichinho, o seu coelho. Tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar a lã. A lã está aqui de lado. Está embaixo. Eu lutei embaixo para facilitar. A lã está aqui. Eu vou pegar. Eu já fiz a parte branca. Agora, eu vou fazer a parte rosa. Tá bom? Então, eu venho aqui. Pego aqui o fio. Prendo aqui. Olha aqui. Prendo aqui. Olha só. Certo? Aí, venho. E aí, eu vou agora fazer o quê? Vou enrolar. O fio está preso aqui. Olha só. Para você ver novamente. Aí, você vem aqui agora e vai fazer o quê? Vai começar enrolando. Enrola a primeira. E por cima dela vai enrolando. Está dando para ver direitinho. Não está, gente? Aí, vai enrolando. Eu posso enrolar de dois fios e posso enrolar só de um. Eu prefiro de um só. Eu gosto de fazer com que a terapia fique mais gostosa para mim. Entendeu? Eu gosto muito. Então, gente, isso é uma terapia maravilhosa. Isso traz saúde. Isso traz enriquecimento total da nossa vida. Está certo? Então, se você quer ter saúde, né? Se você curar de depressão, né? Se você quer tirar o estresse, vem fazer isso aqui, gente. É muito gostoso. Sem contar com a renda extra que você vai ter. Você vai ganhar muito dinheiro. Criar o seu negócio, o seu trabalho. Você faz o seu próprio emprego. Isso é maravilhoso, né, gente? Então, eu, o profissional, estou trazendo para vocês inovações, coisas maravilhosas. Isso aqui é só o início das coisas que eu faço. Se você adquirir meu curso online, que está aqui o link na descrição embaixo, você vai ver o que é show de bola, gente. Flores, bichinhos de lã, muita coisa linda, gente. Flores destrizadas, armadas. Tudo o que você precisa para você criar a sua empresa e o seu negócio. Tá bom? Então, vamos lá. Já estou enrolando, bem gostoso. Vou só enrolando, ó. Isso é maravilhoso, gente. Já estou na metade. Isso é rápido demais. Aqui é porque eu preciso de um tempinho para ensinar todos os detalhes. Mas, quando eu estou fazendo, haja coelho durante o dia, né? Haja coelho. E o coelho pode ser pequeno, médio ou grande. Eu faço de todo tamanho. Vou mostrar a vocês o tamanho do pompom que eu fiz aqui, já, já. Vocês vão ver as medidas. Eu ensinei o tipo de pompom, mas... Ó, agora eu posso, já estou aqui, eu posso fazer assim, ó. Ó, posso ir enrolando assim também. Existem várias formas. A primeira forma foi essa que você viu. Eu seguro aqui e vou só enrolando, ó. Né? O primeiro... O primeiro modelo de fazer a régua. Segundo, você pode voltar para cá e ir fazendo assim também, ó. Enrolando, ó. Ó. Prático também. Claro que o papelão é um pouquinho mole. O papelão não pode ser duro, porque você, na hora de cortar, vai facilitar, né, gente? Se for um plástico duro ou alguma coisa, dificulta um pouquinho. Mas tem gente que usa uma régua de plástico, de classificador de plástico, né? E faz também o modelador também, né? Da mesma forma. Mas eu prefiro o papelão. Porque o papelão a gente acha em todo lugar, toda hora, todo instante. Estragou um pouquinho, você já faz outro. Já vai inovando, né? Seus modeladores. Então é maravilhoso. E aí a gente vai enrolando, né? Até o finalzinho. Essa régua, gente, é zero, zero. A medida dela vai ficar onde? Na descrição aqui embaixo. Tá bom? Então aproveita. E quero falar para você o seguinte. O nosso curso online, que está aí na descrição fixada e nos comentários, nosso curso online tem 29 aulas totalmente inovadoras, uma diferente da outra, né? São 29 aulas divididas em 6 módulos, gente, maravilhoso. E temos 4 bônus que vai ensinar você a fazer gatinho, palhacinho, tudo de lá, coisas mais lindas. Claro, as técnicas totalmente diferentes do que eu estou fazendo aqui, né? Porque eu quero, lá é segredo, lá é coisas para vocês descobrirem, né? E tornar-se profissional de mão cheia mesmo, viu, gente? Aproveita a oportunidade. É única, né? Somente o profissional tem essa possibilidade de passar exclusividade para vocês. Tá bom? Então é fácil. Você clicou lá, a nossa equipe vai atender você super bem. O atendimento é de segunda a sábado até as 22 horas. Você vai ser bem atendido, vai comprar o seu curso parcelado até para 10 vezes, né? E está numa promoção de 50% de desconto esse mês, né? De janeiro de 2022. Aproveita, viu, gente? E olha, não posso deixar de falar. Eu quero que você, né? Assistindo essa aula, você comente, faça pergunta, tire dúvidas. Você é de todo lugar do planeta, pode ficar à vontade. Pronto. Aqui eu encerrei. Já cobri a régua toda. A gente conversando, é rapidinho, né? A gente nem percebe. A régua já estava coberta, eu queria passar direto. Olha que maravilha. Tá bom, gente? Então a gente vem aqui agora, ó. Olha, já enrolei. Aqui eu venho. Esse fiozinho que está aqui, eu vou empurrar ele para dentro. Eu posso empurrar com um aramezinho, ó. Um próprio aramezinho. Ou a ponta da tesoura também. Você pode fazer isso, ó. Coloca por dentro, ó. Olha só. Por baixo dos fios, ó. Já prendi aqui. Pronto, ó. Coloquei. Perfeito, né, gente? Perfeito. Agora, Naldo, o que é que nós vamos fazer, Naldo, agora? Né, professor? Tem que ter um segredinho, né, gente? Então a régua está pronta. Ó, gente. Essa régua, ela é 00. Mas tem réguas de 01, 02, 03. Dependendo do tamanho do bicho, do tamanho da obra de arte que eu vou fazer. Isso aqui eu faço maravilhas. Claro que tudo isso tem um segredinho, né? E isso, esses segredos, você vai vendo lá nos nossos cursos online, tá bom? Então a gente vem aqui agora, o arame 16. A pontinha já está feita, ó. A pontinha está feita. Agora eu vou costurar. Ah, professor, e tem que costurar? Claro, né, gente? Tem que costurar. Eu vou virar costureiro, né? Não é costureira, é mulher. Agora eu sou costureiro, viu? Tá bom? Então eu venho aqui agora, ó. Eu aprendi a costurar com minha esposa, viu, gente? É verdade mesmo. Aí você vem bem no meio aqui, ó. Bem no meio. E vai costurando a lã. Olha, no meio. Vai só colocando no meio, ó. Olha só. Ó, ela vai penetrando nos fios. No meio do fio, ó. Se penetrou um pouquinho, já segurou, gente. Não precisa se preocupar muito em pegar bem no centro da lã, não, viu? Não precisa isso. É só colocar, ó. Ela vai, ó. A pontinha vai entrando, ó. Quanto mais a pontinha bem feita, melhor. Agora essa parte é necessária. Eu fiz uma pontinha meia feia aqui, né? Porque eu fiz a pontinha apressada. Mas quanto mais a pontinha bem feita, vai entrar com mais facilidade. É claro, né, gente? Eu fiz minha pontinha meia feia. Mais de vocês vai ficar linda. E eu não quero que vocês façam o coelho do jeito que eu estou fazendo, não. Eu quero que vocês façam o coelho mais bonito do que o meu. Ó. Olha aqui. Agora, para ela não sair, a lã não sair, né? Os fiozinhos não saírem. Eu vou entortar a ponta só um momento, tá bom? Entorta a ponta e vou costurando. Já costurei aqui. Agora, eu não posso... Se você quiser todo pode. Mas eu vou costurar aos poucos para não ficar, né? Uma coisinha meia... Eu quero que vocês vejam todo o detalhe. Agora eu venho no meio aqui, ó. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Coloca a tesoura e vou cortá-la. Muito fácil, viu, gente? Bem no centro. Vai cortando bem no centro, viu? Por isso que o papelão é melhor. O papelão é molinho. Você bota a tesoura e ele vai e entra tranquilo, ó. Ó. Olha só. Ó. Eu só posso cortar até aqui, ó. Tá vendo, ó? Então eu venho e vou cortando, ó. Ah, mas como é que eu vou saber? Você vai olhando, né, gente? Vai olhando, vai cortando e olhando para saber onde é que está, né? Ó a pontinha da tesoura. Você pode colocar a pontinha da tesoura aqui e ela sair, ó. Olha só, ó. Aí vai colocando e cortando, ó. Ó. Vamos olhar assim, já está perto? Já, já chegou. Já chegou. Aí que eu cortei agora, ó. Pronto. Tiro fora, ó. Pronto. Olha. Olha só. Terminei. Olha que maravilha. Tá vendo, gente? Aí eu puxo para cá, ó. Para baixo. Aí agora eu continuo costurando. Ficou alguns fiozinhos aqui, mas já está do jeito. É só colocar, ó. Gente, essa aula você não tenha pressa para assistir. Fique à vontade. Relaxe. Veja cada fala minha, cada detalhe, para você poder entender. Tem pessoas que vai pulando a aula e depois vai lá nos comentários e pergunta, mas ela não assistiu a aula direitinho. Então primeiro você assiste a aula todinha, depois aí você vai fazer as perguntas. Tá bom, gente? Então é bem prático, viu? Não é difícil, não. Se você assistir a aula, você consegue fazer com muita facilidade. Tá bom? Aí vai colocando, ó. Vai costurando. Ó. Colocando, ó. E vai costurando. Tá dando para ver direitinho, né? Ó, eu costurando aqui, ó. Olha. A minha ponta não está tão legal, viu? A de vocês com certeza vai ficar muito melhor. Tem pessoas que vai no esmeriozinho, naquele motorzinho, né? Faz as pontas de mil arames. Já deixa as pontinhas bem fininhas mesmo, né? E aí fica perfeito. Mas aqui eu fiz o arame um pouquinho grosso, eu fiz a ponta um pouco rápida, viu? Mas está indo, olha aí, ó. Está indo, ó. Ó. Está indo mesmo. Sem problema nenhum. Agora você tem que ir devagarinho. Você não pode jogar... Não é porque tem que pegar a lã. O fio de lã, né? Ó. Vai entrando, ó. Esse aqui eu vou botar bem mais, viu? Para a gente cortar. Agora eu acho melhor botar os corpos, porque, olha só. Estou na metade. Vem o outro lado. E agora a gente corta. Pronto, ó. Você dá mais uma volta. Porque às vezes a lã não corta totalmente. Você volta, ó. Estou chegando aqui já na parte final. Gente, vocês vão ver que coisa chique, coisa linda vai ficar, viu? Esse cursinho, dessa aula, desse bichinho é lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Quero dizer para vocês que isso é um show. Show de bola. Pronto, ó. Vou tirar aqui agora, ó. Olha de novo. Olha. Você pode já deixar ela de um lado para o outro. Já fazendo ela deixar ficar assim, ó. Pronto. Agora vamos para mais o finalzinho agora, né? Puxa um pouquinho para baixo. Depois você organiza e vai costurando o resto. Eu quis fazer essa régua e esse pompom. O que é? Esse aqui é o segredo do coelho. É tudo, né? É tudo. Se você não fizer isso aqui, você não consegue fazer o coelhinho como eu estou fazendo. Eu preciso fazer essa parte bem feita para poder ficar bem legal, né, gente? E vai colocando, ó. Vai rodando e vai colocando, ó. Fácil, fácil. Olha só. Se entrar um pouquinho, já foi, viu? Pegou a lateral do fio, já foi. Ó. E aí eu vou só colocando. É como eu falei para vocês. A minha ponta está um bom. A ponta cega, né? A ponta de vocês com certeza vai ser bem amolada. Né? Aí vem, ó. Agora é uma pontinha que eu fiz manual. Eu fiz numa pedra. Eu fiz justamente para... Tem aluno que não tem esmerilho em casa. Não tem. Vai lá na parede de cimento, né? Aquele cimento grotesco, né? Aí você vai e rala lá. E rapidinho faz seu coelho. Não precisa estar atrás de esmerilho, dessas coisas, não. Então, aqui é o modo mais prático. Olha, concluí. Tá bom? Agora eu vou cortar. E aí finalizamos a orelhinha. E vamos montar a orelhinha agora. Agora é para valer. Agora nós vamos entrar na parte principal, que é a montagem do nosso coelhinho. Pronto, ó. Finalizei a régua. A régua está toda mole, mas ela é molinha mesmo, ó. Agora olha só como ficou. Olha só a orelhinha aqui, ó. Que maravilha. Olha, gente, ó. Vou puxar aqui um pouquinho para você ver, ó. No arame costurado, gente, eu trabalho... Lã, eu não trabalho com fio. Eu trabalho com arames. Claro que eu tenho a técnica também. Olha só. Que maravilha. Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês outro detalhezinho aqui, bem interessante. Tá bom? Olha só. A outra parte já estava pronta, olha. Já deixei prontinha. Agora vamos fazer a orelhinha do coelho. Eu preciso, né, fazer ela do tamanho da outra. Mas eu vou caprichar agora para vocês verem aqui. Tá bom? Então aqui já está... O aramezinho já está torto. Então eu venho aqui, ó. Vou subir um pouco, ó. Olha aqui, olha o arame aqui. Certo? Eu já venho, vou subir aqui, ó. Ó. Eu posso até amassar aqui, ó. Você pode amassar. Aqui a orelhinha vai ficar de lado, ó. Eu vou botar ele de lado aqui, ó. E vou amassar aqui, ó. Vou amassar para ficar bem legal. Tá bom? Só a pontinha dele aqui. Eu vou até subir mais um pouquinho. Eu vou desamassar aqui. E amassar menorzinho. Tá certo? Bem pequenininho. Para ficar bem melhor. Pronto. Amassei. Aqui não tem perigo da lã sair, ó. Certo, ó. Aqui depois eu colo... Eu colo... Passa uma colinha. Pronto, ó. Aqui agora eu vou espalhar a lã. Puxar para um lado e para outro, ó. Pronto. Tá no jeito. Agora eu venho para esse aqui. Faço a mesma coisa. Ó. Vou puxar um pouquinho aqui. Vou desentortar. E fazer ele bem pequenininho também. A pontinha. Tem jeito que costura. Mas eu prefiro só amassar a pontinha do arame. Já tá muito, ó. Olha aqui, ó. Pronto. Aí eu venho, ó. A lã já fica presa. Tá vendo, ó. Pronto. Aí a gente vem aqui agora. Pronto. Você já viu aqui como está. Eu já vou pegar a minha cola. E vamos correr, né, gente. Para a gente ver o finalzinho desse coelho. Tá certo? Eu vou passar a cola aqui, ó. Um pouquinho de cola na ponta. Ó. Passei a cola. Aí eu puxo a lã para colar aqui, ó. Fechando aqui, ó. Para não ver o arame. Pronto. Ó. Aqui também eu vou colar. Passar uma colinha também, ó. Vamos recortar agora, né, ó. Pronto, ó. Passei a cola. Subi um pouquinho, ó. Pronto. Agora vamos fazer uma medida aqui. Vamos ver a medida, né, mais ou menos o tamanho que eu quero da orelha. Certo? Eu vou medir aqui. Eu não posso mostrar a vocês a outra orelha agora. Eu quero que primeiro vocês vejam fazendo. Eu vou só fazer uma medida aqui rapidinho. Tá certo? Para eu ver o tamanho que eu vou fazer essa orelha. Essa orelha vai ser 10 centímetros, viu? 10 centímetros. Se eu mostrar a outra, não tem gás. Eu quero que vocês vejam primeiro, tá bom? Aqui, ó. 10 centímetros. Pronto. 10 centímetros é aqui. Beleza. Pronto. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa orelhinha e vou cortar fazendo o design, né, da orelha do coelho. Ó. Aliás, ela já está, né? Mas aqui eu vou fazer o complemento. Aí eu corto aqui, ó. Olha. Vou pontilhar ela mais um pouco aqui em cima, ó. De lado não precisa. Eu vou só pontilhar um pouquinho aqui. Olha. Pronto. Ó. E eu estou cortando aqui, ó. Na mesa. A mulher vai brigar comigo depois, né? A lã tem que ser sempre no saquinho, né? Pronto. Ó. Caiu em cima do rosa. Aí o rosa vem agora. Agora o rosa, gente, é diferente. Olha só. O rosa vai ficar dentro desse outro aqui, ó. Olha só. Agora o rosa vai ser fininho, é claro. A gente vem aqui, ó. Olha. Tem que ser aqui dentro, né? Claro, né? Aí eu venho, ó. Vou cortar ele aqui agora, ó. Aí vem o pontudinho aqui, ó. Vem do outro lado, ó. Olha só que maravilha, gente. Vai ficar um espetáculo. É assim que funciona, viu? É assim que funciona. Eu creio que você esteja entendendo direitinho, viu? Aqui você vai afinando. Ele tem que ser fininho. Esse aqui não pode ser grosseiro, não, viu? Tem que ser fininho. Tem que afinar bastante. Agora tem que ser com calma. Não pode ser também de todo jeito, não, né? Tem que ir afinando. Olha. Vou afinar mais um pouquinho aqui, ó. Muito fácil de fazer. Muito prático. Certo? Olha, já está mais fininho. Vamos olhar se já dá para colocar dentro. Está quase na medida. Só mais um pouquinho só. Para ficar mais fino um pouquinho. Agora vamos ver se ficou legal. Olha, perfeito. Perfeito. Agora sim. Agora está no jeito. Vou botar esse sujeitinho para lá. Vamos agora mandar ver. É isso? Essa aqui é a régua que a gente usou. O pompomzinho que a gente usou também está aqui. Pronto. Agora vamos botar para valer aqui. Agora a gente vem fazer o quê? A gente vai colar esse aqui dentro, ó. Depois a gente vai parar mais um pouquinho, ó. Vou subir mais um pouco. Ó. Pronto. Eu vou passar cola aonde? Passo cola aqui dentro, ó. Passo cola. Olha só. Cola aqui. Aí você vem aqui e passa cola. Cola pode ser... Tem gente que usa cola silicone, outra. Mas eu vou usar essa instantânea mesmo. Eu acho melhor. Aí eu venho agora, ó. Bem no centro. Bem dentro, ó. Pode diminuir um pouquinho. E aí você cola aqui dentro, ó. Olha só. Pronto. Colei. Está perfeita a orelhinha do coelho. Certo? Aqui você pode abarrar com a linha. Está certo? Abarrar com a linha. Bem amarradinho aqui. Ou passar uma fita, alguma coisa. Para ficar. Se quiser. Se não quiser, deixa ela assim. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. Essa aqui está até mais bonita do que essa, né? Olha só. Essa ficou mais fina um pouquinho. Mas aqui é só retirar dessa aqui. Afinar mais um pouquinho. Você puxa aqui, ó. E afina um pouquinho mais, ó. Vou afinar aqui. Para ficar igualzinho a outra, né? Vou tirar mais um pouquinho do outro lado. Para afinar. Certo? Pronto. Está no jeito. Pronto. Essa aqui é porque essa aqui vai ficar assim também, ó. Aí você tem que ver o tamanho, né? Que vai ficar. Aqui em cima. Vou dar um cortezinho para arredondar mais um pouco. Olha só, gente. E show de bola. Show de bola. Show de bola. Viu? Pronto. A orelhinha do coelho está pronta. Certo, ó. Aqui eu cortei. Deixei o arão mais alto para mais baixo. E amarei com linha. Mas aqui não precisa fazer isso, não. Viu? Pronto. Agora nós vamos para a montagem. Aí agora eu vou mostrar para vocês o interessante. Olha isso aqui é demais. Esses pompões aqui são das perninhas, ó. Eu fiz. Vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz no... Esse aqui é o 01. Esse aqui é o 00. Esse aqui eu fiz com apenas dois fios de 3 metros. Usei. Aquela mesma medida do início. Só que eu usei dois fios de 3 metros. Dobrei uma vez. Dobrei duas vezes. E passei aqui nessa... Nesse modeladorzinho. E aí eu fiz o quê? Eu fiz os pompões. Tá certo? Eu fiz os pompões das pernas. E os pompões das mãozinhas. Agora preste atenção. Os pompões das pernas. Eu fiz com dois fios. Né? Com dois fios. E tem os pompões das mãos que eu fiz mais fininho. Faz quase tudo a mesma medida. Você pode fazer tudo a mesma medida. Apenas se a pessoa quiser engrossar um pouco. Aqui, ó. Das mãos eu fiz mais fininho um pouco. Das pernas eu engrossei mais um pouco. Tá certo? Então aqui você pode usar a mesma medida. A mesma medida para os dois. Um você apara mais. E o outro você apara menos. E aí vai ficar um maiorzinho menor. As mãos vai ficar com um menorzinho. E as pernas vai ficar com um pompom maiorzinho. Mais gordinho. Então as medidas vai ser a mesma. Aqui você pode botar dois fios para as mãos. Dois fios para as mãos. E para os pés botar até três fios se você quiser. Para ficar mais gordinho. Então aqui a medida. Eu vou botar a medida exata lá na descrição para vocês fazerem. E aí na hora que você for parar. Você vai decidir se você quer as mãozinhas mais magra. E as perninhas mais gordas. Só isso. Tá bom? Então aqui ó. Nós estamos com a mãozinha aqui. E estamos aqui com outra mãozinha. Né? As duas mãozinhas aqui. Agora nós vamos. As perninhas são quantas? As mãozinhas são com quatro pompons. Ó. Um, dois, três, quatro. Tá certo? O braço aliás. As mãozinhas não. O braço. As mãozinhas dele é outra coisa. As mãozinhas é essa. Não é isso gente? É tanto pompom que a gente confunde um pouquinho. Mas agora as pernas é que vai ser cinco pompons. Né? Mas gordinho um pouco. A diferença é pouquíssima. Pronto. Então agora eu vou pegar um arame. O pedaço de arame tem que ser bem maior do que a medida dos pompons. Tá certo? Olha aqui ó. Não pode ser do mesmo tamanho. Então eu coloquei aqui 30 centímetros de arame. Tá bom? Para o tamanho do nosso coelhinho que a gente vai fazer. Então eu venho aqui agora e faço isso ó. Vou colocar aqui ó. Primeiro o pompom. Aqui ó. Eu abro. A linha estava de lado aqui ó. A linha estava de lado. Eu cortei a linha e abri ele um pouquinho. E coloquei no centro. Sempre é assim viu gente? Para trabalhar. Aí eu venho aqui ó. Vou colocando. Olha só. Olha só. Vai colocando. E tudo na posição só. Certo? Tudo numa posição só. Olha só. E aqui vem com o último. Pronto. Depois do último aqui. Eu venho aqui e faço isso ó. Esse arame eu vou precisar que é para botar a botinha dele né. O pezinho dele entorto para cá ó. Que depois eu vou usar. Pronto. Já entortei. Vou pegar o outro. Fazer a mesma coisa. Vou entortar bem grande. Maior. Um pouquinho o arame ó. Entortei ó. Pronto. Aqui as. As perninhas dele. Agora vamos para as mãos. As mãos a mesma coisa. Ah mas eu posso fazer esse coelhinho com enchimento. Pode sim. Mas lã faz a diferença. Eu acho mais prático. Pelo menos eu acho. Certo? As mãozinhas dele. E a outra. É isso aqui. Aí vem. Entorta. Está quase tudo na mesma medida né gente. A gente até confunde um pouquinho. Mas. É isso mesmo. Vou olhar aqui. Se aqui é as mãozinhas. E isso. As mãozinhas ali. Os pés. Pronto. Aqui é as mãozinhas não. Os braços. As mão vem para cá. Tá bom? Aqui ó. As pernas. E aqui os braços. Tá bom gente? Pronto. Então agora nós vamos começar a montagem. Agora eu vou mostrar para vocês outra coisa. Como eu já fiz um pompom. Aqui é os pompom pequenos. Agora eu vou mostrar para vocês o corpo. O corpinho dele. Eu fiz três pompons. Grande. Esse aqui é grande. Esse aqui é o zero. Esse aqui é o maior. É o pompom maior que a gente vai fazer. Esse aqui é o zero três. O zero três. Zero zero. Zero um. E o zero três. Tá bom? E o zero três. Certo? Aí aqui esse eu coloquei. Sabe quantos fios gente? Coloquei quatorze fios de três metros. Olha só. Quatorze fios de três metros. Daqui a pouco eu digo quantos ovelhos de lã eu usei no coelhinho. Tá bom? Então veja aqui. Três pompons de um tamanho só. Eu aparei. Ele ficou maior. Eu aparei. Tá certo? Diminui um pouquinho esse que é a cabeça. Diminui um pouco. Aparei mais um pouco. E ficou essa medida exata. Então é a mesma coisa. O mesmo sistema. E vai enrolando. E depois você corta. O mesmo processo. Não precisa repetir. Tá bom? Então aqui o pompom. Né? Zero quatro. O pompom. Ou pompom não. O modelador zero quatro. O modelador zero zero. E o modelador zero um. Então agora vamos fazer a montagem agora. Tá bom? Daqui a pouquinho eu mostro outros detalhes para vocês. Mas é preciso mostrar cada detalhe para vocês. Então eu vou pegar agora as pernas. E vou começar a fazer o que? A colocar no pompom. A linha estava desse lado aqui. A linha de lado. Aqui eu abro. Vou abrir. Aí coloco o primeiro. Primeiro. Primeira. A perninha. Coloquei a primeira perna. Vem com a segunda perninha. Coloca aqui de lado. Também na mesma posição. Pega a pontinha aqui em cima. Olha aí. Pronto. Olha. Já está aqui. Tudo do jeito já. Ó. Pronto. Vem com a segunda perninha. Ou com a segunda não. Com o segundo pompom. É isso gente? Vem aqui com o segundo pompom. Olha só. Deixa eu olhar se é o menor. Eu quero o menorzinho para a cabeça. Pronto. Esse aqui é o maior. Vou botar esse aqui. Afasta. Abre. A linha estava de lado. Sempre a linha tem que estar para o lado. Você tem que perceber que tem a linha amarrada assim. Aí você tem que colocar no meio. Entre a linha. Aí vem aqui. A outra partezinha do corpo. Olha só. Como já está. Pronto. Até aqui já está colocado. Agora venho. Vamos colocar agora os braços. Para colocar os braços. Primeiro eu venho. E coloco essa aqui. Essa parte da cabeça. Vem para cá. Coloquei a cabeça. Não deixo encostar aqui. Porque eu vou pegar os bracinhos agora. E vou colocar aqui. Olha para cá. Toda no arame. Aí eu venho aqui. Pego o arame. E faço isso. No centro também. E coloco aqui. Vai sair aqui. Olha o bracinho. Certo? O outro também vem a mesma coisa. Aí eu venho e coloco aqui. Olha só. Centralizo. E coloco também. Estou botando aqui para você ver como fica. Está vendo? Pronto. Olha só. Aí agora eu vou subir os arames. Os arames das mãos. E desço da cabeça. Aí depois eu vou apertar. É claro. Né gente? Ó. Vamos puxar esse. Vamos puxar esse. Olha as mãozinhas aqui. Vamos puxar outra. Vou procurar o lado mais. Olha só gente. Que maravilha. Pronto. Agora a gente. Está fácil. Agora está muito fácil. Olha só. Olha que interessante. Mas que coisa é esse professor? Calma. Calma que eu vou mostrar para vocês. Eu agora vou dar acabamento aqui na parte de cima. Tá bom? Na parte de cima a gente já vai dar um acabamentozinho aqui. Não deixando já pronto. Mas somente, né? Não somente. Aí vem aqui ó. Vou cortar já os arames. Deixar mais ou menos no tamanho, né? Que eu preciso. Vou entortar um pouquinho aqui. Depois é que eu vou utilizar. Tá certo? Vou entortar ele um pouquinho aqui para poder não sair. Tá certo? Olha só. Pronto. Agora nós vamos fazer outra coisa importantíssima. Que é o acabamento das mãos, das botinhas, da orelha. Né? Depois vem os olhos. Tudo passo a passo. Tá certo? Agora nós vamos pegar o quê? Vamos pegar uma roupinha que eu trouxe. É claro. Eu trouxe uma roupinha para ele ó. Olha a roupinha linda. Olha gente. É claro que eu não fiz a roupinha, né? Eu mandei fazer a roupinha. Depois vocês vão ver o armário dele. Eu vou mostrar o armário do coelhinho. Aí agora eu venho. Vou pegar primeiro a camisa. A blusinha dele. Aí eu venho aqui ó. Vou levantar os braços para cá. Ó. Aí a gente vem. A camisa. A blusinha abre aqui ó. Aí você vem e coloca. Vamos colocar aqui. Vamos colocar forçando né? Para ele entrar bem aqui. Tá certo? Ela vai ficar gordinha. Né? A roupinha vocês que sabem vestir né? Com certeza vai vestir melhor do que o profissional daqui. Certo? Ó. Aí vem aqui. Já puxo aqui um pouco ó. A lã vou já deixar ela saindo um pouquinho aqui ó. Aqui. Certo? Venho para outro lado aqui. Puxo aqui. Depois a gente vai forçar um pouquinho. Tá bom? Aí vem e já veste aqui. Eu vou vestir ele. Por quê gente? Porque eu quero fazer um negócio bem interessante para vocês. Pronto ó. Aí eu venho aqui. E depois a gente vai puxar. Vai organizar bem direitinho. Tá certo? Ó. A blusinha dele já estou puxando ó. Vai puxando aqui. É difícil não viu gente? E é porque sou homem para vestir boneca. É um negócio sério né? Mas vocês aí vão conseguir fazer isso. Perfeito. Certo ó. Olha já. Já coloquei aqui a roupinha do coelho ó. Ela está toda vestidinha aqui ó. Vou puxar um pouco para baixo. Vou puxando ó. Fácil. Fácil, fácil. Olha o corpo como está. Legal. Legal mesmo tá? Pronto. Agora já vesti a blusa. A blusinha já está vestida. Está meio entrouxada aqui. Mas ela vai. Certo? A gente tem que aprender a vestir. Homem também veste boneco viu? Veste menino. Aí vem ó. Pronto. Agora a gente vem agora para a calça. Para o macacão né gente? Aí ó. Ele está aqui. Aí eu venho e coloco agora as pernas. Aí vem. E agora ó. Olha só. Olha só. Olha só. Vou mostrar. Ó. Aí eu venho e coloco aqui ó. Agora eu vou ter que encaixar as perninhas lá dentro viu? Vou puxando aqui ó. Gente é muito bom trabalhar com lã. Eu amo. Eu amo trabalhar com lã. Viu? Aí vem aqui ó. Vai puxando. Vai empurrando a lã para dentro. Ó. Vai empurrando ó. Olha. Pronto. Está vendo aí gente? Já está aparecendo né? Já está aparecendo o bonequinho né? É fácil. Não é difícil não. É fácil demais. Ó. Agora aqui eu tenho que botar na posição correta né? Para ele ficar perfeito. Aí. 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 Eu venho. Puxo de um lado para o outro ó. Aqui a gente já vai colar. Aqui ó. É de pegar. Tem os botãozinhos. O botãozinho é só enfeite viu? Pronto. Pronto. Aqui já está no jeito. Agora nós vamos dar um acabamento melhor. Depois. Calma que vocês vão ver todo o detalhe. Agora eu venho aqui ó. Vou puxar a calça dele para cá. O arame está aqui ó. Vou pegar o arame e puxo. O arame. Desamassa o arame aqui agora ó. Olha só. Agora sim. Agora vem. Isso aqui ó. O sapatinho né? Ó. Abro. Vou colocar aqui ó. Na frente. Coloco ó. Pronto. O sapatinho dele aqui. Aí agora aqui eu faço o que? Eu faço isso ó. Entorto ó. Certo? Ó. O sapatinho já está preso. Depois eu dou arrumada. Vem para o outro ó. Puxa aqui. Puxa o arame. Desamassa o arame. É justamente isso aqui. Gente é muito fácil. É porque aqui a gente está ensinando. É um pouquinho corrido no canal. Mas você em casa vai fazer isso aqui. Só piscando o olho. Só piscando o olho você já vai fazer. E olha. Tua criancinha aí. Tua menina. Tua menina. Aqui tem até menino. Você pode fazer um aqui. Esse aqui é um coelho viu. Não é coelho não. É porque ele é branquinho e azul dedinho. Daí o fio rosa e o sapatinho. Tem nada a ver não viu. Pode fazer um menino. Uma menina. Certo? Pronto ó. Olha o sapatinho dele. Pronto. Já está tudo ok. Já. Né. Tudo ó. Ok. Depois eu dou só uma arrumada. Olha só. Pronto. Agora vamos para as mãos. Vamos caprichar aqui nas mãozinhas dele. Para deixar show de bola. Né. Pronto. Ó. O arame. Aqui a gente pode botar a mãozinha aqui ó. É justamente nessa posição. Olha só. Ele está compridinho. Então eu vou botar assim o arame ó. É justamente na posição que eu quero ó. Ó. Coloca aqui ó. Pronto. Aqui eu entorto o arame ó. Posso cortar um pouco mais. E aqui eu entorto ó. Pronto. A mãozinha dele ó. Depois a gente dá mais uma arrumada aqui. As manguinhas. Né. Pronto. Vem para o outro lado. Faz a mesma coisa. Gente. Eu quis fazer isso. Porque às vezes a gente faz o bichinho. Mas não dá ênfase tanto a ele. Dá na sua roupinha. Deixa uma coisa mais natural né. Aí eu tentei. Eu quero tentar fazer para vocês. Olha. Eu quero mostrar para vocês. Que o profissional não trabalha só com flores não. Viu gente. Eu trabalho com imensidão de coisas. E no meu canal. Né. Vocês tem algumas coisinhas básicas. Mas o meu curso online. Que está o link aqui embaixo na descrição dos comentários. É lá que você vai ter os segredos do profissional. Né. Eu faço tudo. Eu sou homem. Mas eu faço tudo que é de artesanato lindo. Né. Que traz benefício para as pessoas. Eu faço. Então vem aqui ó. Torta a pontinha. Certo. Olha aqui ó. As manguinhas. Depois a gente ajeita. Pronto. Olha só. Já está lindo gente. Está muito lindo. Agora. Acabamento total aqui agora. Né. A gente vem aqui ó. Levanta os arames. Tá. Os aramezinhos. Tudo arame. Olha como está durinho ó. Ele fica. Vai ficar até o pé aqui. Viu. Agora eu venho aqui os arames. E faço isso ó. Vou cortar os arames. E vou entortar. Tá bom. Ó. Entorto o primeiro aqui ó. Pego o outro aqui. Corto também. Entorto também ó. Entorto o outro também. Depois a gente dá uma organizada melhor. Vou cortar aqui. Pronto. Agora vamos dar uma organizada. No nosso bichinho né. Vamos dar uma organizada nele. Para ficar bem caprichado. Tem jeito que cola. Eu não vou colar não. Viu. Pronto. Aqui já está. No jeito. Eu vou dar uma puxadinha nas pernas depois. Eu dou mais uma organizada aqui ó. As mãozinhas eu vou puxar aqui. Ela tem esse design aqui. Justamente para a gente puxar um pouquinho. E cobrir as mãozinhas dele ó. Aqui também. Eu tenho que deixar tudo perfeito né gente. Você tem que esperar assistir o vídeo todo. Para você ver todo o detalhe né. Todo o detalhe aqui para você ver que coisa linda. Esse coelhinho ele serve para tudo. Para decorações. Para páscoa. Para o que. O que você quiser fazer de lindo. Você vai conseguir fazer com esse coelhinho. Tá bom. Ó. O pescocinho dele aqui ó. Pronto. Agora vamos para a parte final. Tá certo. Vamos para a parte final. Agora a orelhinha dele aqui. Eu vou cortar aqui o arame. Certo. Eu vou cortar o arame. E agora nós vamos fazer o que? Pegar o olhinho. O olhinho é de plástico. Parafusado ó. Você pode pegar de vidro também. Pode pegar aquele olhinho de plástico. Móvel também. Eu vou botar esse aqui. Porque eu achei interessante. Tá vendo? Aí ó. Aqui está a partezinha. Olha só gente. Que interessante. O pompom foi o 00 que eu usei ó. Para fazer. Olha. Ele era do tamanho desse aqui ó. Desse pomponzinho. Das pernas do braço. Aí eu diminui. Bastante ó. E deixei esse aqui para. Para. A partezinha do nariz dele. Tá certo. E essa outra. As duas. Ó. Diminui bastante. E você consegue viu. E fiz esse pequenininho ó. Que é do nariz. Né. A partezinha aqui. Da bochecha. E aqui é o nariz ó. Olha só. Ele era do tamanho dos pompons. Dos braços e das pernas. Fiz no 00. E ficou pequenininho. Foi todo de lã. Eu disse a vocês que eu ia fazer todo de lã. Então agora vamos concluir. Eu vou pegar uns pelinhos aqui ó. Pelinho ó. Alguns pelinhos. De vassoura. Olha só que interessante. Vou dobrar aqui ó. Vou quebrar aqui ó. Quebrei. Olha. Tá quebrado. Tá vendo? Segura. Porque ele é móvel. Ele é meio complicado para você segurar. Mas dá para dar um jeito aqui. Pronto ó. Ó. Já está no jeito aqui. Certo? Já está no jeito para a gente usar. Agora eu vou aqui fazer o que? Eu vou colar. E vou concluir isso aqui agora para. Para que você possa ver. Eu venho aqui ó. Passo um pouquinho de cola. Aqui ó. Puxo um pouquinho aqui de lado ó. Passo cola. Aí eu vou colar esse aqui ó. Colei. Um no outro. Venho agora com esse aqui. Esse aqui eu cortei ele. Deixei ele meio. Parecendo a botinha né. A sapatinho aqui ó. Aqui mais largo. Aqui mais estreito. Que é o. O nariz. Eu vou colar aqui ó. Aí vem o passo cola aqui ó. Na parte de trás. E vou colar aqui assim ó. 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 Agora você vem aqui. Procura o lugarzinho. Ah não. Agora sim. Agora eu vou. Já fazer o que? Eu vou colar logo isso aqui. Que é o espelhinho né. O espelhinho do nada. Gente eu gosto da coisa original. Perfeita. Então eu vou colar. Logo aqui desse lado ó. Vai ficar coladinho desse lado aqui. E eu vou passar uma cola aqui ó. Vai ficar um pouquinho. Né. O nosso tempo já tá pouco aqui. Mas eu queria que vocês. Tão apressado não. Vocês vão assistir a aula até o final. Né. Até o final. Vocês vão assistir essa aula. Porque ela vai mudar. A vida de vocês. O artesanato de vocês. Tá bom. Ó. Colei. Alguns não colou. Mas eu vou colar de novo. Vai colar tudo. Olha. Olha. Tá saindo a cola. Eu vou passar cola no fiozinho. Viu. É melhor. Vamos passar aqui no fiozinho. Que vai segurar melhor. Olha só. Esse espelhinho é de vassoura. Ele é bem macio. Viu. Aí eu vou passar cola aqui. E vai ser melhor pra colar. Pronto. Eu venho agora. E vou colar aqui ó. Pra botar meu dedo aqui. Pra dar uma ajudinha. Ó. Tô colando aqui ó. Pra que você veja. Ó. Porque vai ficar assim ó. Certo. Vai ficar assim. Eu colei atrás. Certo. Agora. Eu vou cortar logo né. Pra deixar já no jeito. Ó. Eu corto os menores. Ó. Aqui ó. Os menorzinhos. E deixo os maiores ó. Do outro lado a mesma coisa. Eu corto. Aqui os menores. Ó. E aí vai deixando os maiores. Tem muito pelo né. Olha que lindo. Aí depois a gente dá uma organizada. Aí passa a cola agora aqui ó. E abre aqui um pouquinho ó. Vamos botar aqui assim ó. Passa a cola. Vem agora e cola aqui ó. Ó. Tá legal? Agora vamos pro olho. Vamos pro olho. Vamos pro olho logo. É bom botar o olhinho. Eu vou procurar aqui uma medida exata. Pra botar o olhinho aqui ó. Ó. Boto o olhinho aqui. Gente. Isso aqui é muito fácil. É coisa de... É brincadeira de criança. Viu? É brincadeira de criança. Isso aqui você brinca. A beça. Em casa. Viu? Botei o olhinho aqui ó. O olhinho. Entrou um pouco. Mas eu queria ele mais pra cima. Aí tá bom. Então. Aí vem o outro. Outro olhinho. Vamos ver aqui a medida exata. Você sempre tem que dar uma olhadinha. Pra poder ficar tudo igual. Viu? Ó. Aí vem. Passa a cola. Aí vem ó. Passa a cola e coloca aqui ó. Tá colando meu dedo. Ó. Tá colando meu dedo. Cola, cola, cola. Cola, cola meu dedo não. Viu? Pronto ó. Olha que lindo. Agora nós vamos pra parte principal. A orelhinha né. Ó. Aí vem. Passa a cola aqui ó. Eu vou cortar mais um pouquinho. Eu acho que não. Vou deixar o grandão assim. Porque aí segura melhor. Né. Segura melhor. Passa a cola ó. Aí vem ó. Vamos colocar aqui ó. Gente tá um espetáculo gente. Tá um show de bola. Não sei se vocês estão gostando aí. Mas eu tô amando viu. É o coelho. Né. Da virada. Vamos lá. Puxar mais um pouquinho. E aí eu já passo cola aqui ó. Aí vem. Esse aqui tá com dois arambos. Mas não tem problema não. Aí a gente vem aqui ó. Olha gente. Eu fiz espetáculo. Espetacular. Pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês. E a gente finaliza o nosso trabalho. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse coelhinho. Podem servir pra Páscoa. Pra várias ocasiões. Vou mostrar pra vocês agora. Eu vou dar uma organizada bem caprichada aqui agora. Né. Vou puxar o bracinho dele pra cá. Pode forçar o bracinho dele. Né. Pra cima um pouco. Vou deixar mais. Mas aqui tá perfeito. Puxar o pescocinho dele mais pra cima um pouquinho. Né. O sapatinho. Eu puxo um pouco aqui. Vou organizar o sapato. Deixar bem bonito. O outro sapato também aqui. Puxar mais um pouquinho aqui ó. Você puxa as pernas dele. Os pompons. A calça ficou um pouco folgada. Mas você pode fazer. Ele. Eu vou mostrar pra vocês agora. Como ele vai. Como ficou. Viu. Vou ajeitar a cabeça dele. Olha. Os pelos. Tá um pouquinho acrescentado. Os pelinhos. Mas não tem nada não. Dá pra você entender. Certo. O olhinho dele tá aqui ó. Olha. Olha que show de bola. Vou mostrar ele por trás também. Pra vocês. Olha. 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 Agora deixa eu virar aqui. Ó. Atrás. Olha. Aqui a camisa dele ficou um pouquinho mais. Dá pra. Né. É. Eu. Eu fiz. Aquilo que eu achei que. Ficava mais parecido. Então. Isso aqui serve pra toda a ocasião. E aqui está. O nosso lindo coelhinho de lã. Você gostou? Se você gostou. Clica no gostei. Comenta bastante. Olha aí. Também você pode compartilhar. Um grande abraço pra vocês. E até a próxima aula. Com muito mais novidade. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto